Está na hora do passe, falhou ali o Ronaldo Alves, Lelê traz para o meio, pediu o Daniel, arrumou, pode arriscar o chute, Rodolfo! Caiu para segurar o goleiro. No mito lance, Kaique Valdívio, olha só. Saiu lá dominando a bola, de cabeça ali, não deixou cair. Raniel, foi puxado ali pelo Eli Carlos. Reclamou ali com arbitragem Eli Carlos, mas o árbitro pegou falta para o Santa Cruz. Rodrigo, oi Tiago, olha o lance aí, Tiago. Lembra do Kerlon que jogou no Cruzeiro? Exatamente, hein? Boa lembrança. Chamado Foquinha, né? Exatamente. Livre pela direita. Chega o Náutico. Vai para a jogada do Rony! É, viu o Tiago Cardoso esperando ali meio que um cruzamento. Tentou surpreender. Estava posicionado o goleirão do Santa. Tentou a surpresa. Não participaram, não eram titulares no ano passado. Rafael Pereira. Chega pelo Náutico com a esquerda. Ele mandou, Bergson! Tiago Cardoso segurou! Que bolão do Rafael Pereira. Estava livre, sozinho. Nem precisa... O Souza. Raniel. Vai daí, Raniel. Mandou o chute para fora. Bola rasteira. Bola perigosa ali. Tinha gente na frente do Rodolfo. Bosta na marcação. Ele faz lançamento. Boa bola para o Rony. Ele com o João Paulo. Ainda os dois. Rony caiu e é pênalti! Cartão amarelo para o João Paulo e pênalti para o Náutico cobrar aqui na Arena Pernambuco. Vibra muito o Rony e o torcedor do Náutico levanta e faz a festa. Puxou ali o ombro o João Paulo. E o árbitro marcou o pênalti. 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 O João Paulo já vinha desde fora da área tentando fazer a falta. Foi assim na pré-temporada. Cobrou contra o Botafogo da Paraíba e fez no amistoso. Vai lá, Ronaldo Alves. Ele corre para a bola. Bateu! Gol! Do Náutico! Ronaldo Alves faz a festa do torcedor Alvi Rubro aqui na Arena Pernambuco. Chama todo mundo para o abraço. Bateu bem o zagueirão, hein? Deslocou o Thiago Cartoso. E mandou no canto direito do goleiro do Santa. O Náutico sai na frente no Clássico. 1 para o Náutico, 0 para o Santa Cruz. O zagueirão, Ronaldo Alves, bota o riso no rosto do torcedor Alvi Rubro Marquinhos. Com muita tranquilidade, com muita categoria. Deslocando o Thiago Cardoso sem dar chance para o Thiago. Se quer chegar na bola, vai estar muito bem o Ronaldo Alves. 2x1, 0 para o Náutico. Baixo o Rodrigo Souza. Agora vem contra-ataque do Náutico na velocidade do Bergson. Vai para cima da marcação. Ganhou do alemão. Bergson pode fazer mais um para fora. Mantou para fora o Bergson. Olha o contra-ataque. Todo desenhado para você curtir no Premier. Ganhou na disputa com o zagueirão. Ganhou no pé de ferro ali o Bergson. Mas perdeu a oportunidade. Pecou na finalização, né? Vem bola. Direto para o gol, Rodolfo. Cobrança do João Paulo. Rodolfo afastou o perigo. Deu um tapa na bola o goleiro. Colocou para escanteio. Lá vem a cobrança. Na segunda trave. Cabeçada para o meio. Mais uma do Rodolfo. Grafite insiste no lance. É. O Wellington Cesar estava em impedimento e foi lá pegar a bola. Se dá certo o lançamento, ia ficar livre ali o Daniel. Vai daí! Daniel! Defesaça do Rodolfo. Foi lá no alto e colocou para escanteio. O goleiro do Náutico de longe. Daniel mandou. Rodolfo fez uma defesaça aqui na Arena Pernambuco. Agora chega na bola. O Bergson coloca a velocidade na jogada. Bergson. Ainda ele. Mandou! Gol! Gol do Náutico! É de Bergson para fazer a festa dos companheiros e da torcida ao Virrubra na Arena Pernambuco. O Bergson teve quatro oportunidades. Nas três primeiras perdeu. Mas agora na quarta não perdoou. Fez o segundo do Náutico. Dois a zero para cima do Santa. Bergson. A mesa onze vai comemorar na metralhadora. É o hit do Carnaval, né? Pelo menos tem tudo para ser. E o Bergson faz a festa com os companheiros. Numa bola mal passada lá no campo de ataque do Santa. Bergson avançou. Foi levando, levando. teve espaço e mandou com força para o gol do Thiago Cardoso. Dois a zero Náutico, Marquinhos. E agora o lance era até mais difícil, Bergson. Ele estava em uma diagonal. E tinha ainda o Dani Moraes chegando no carrinho. E ele chuta, finalizando bem com a perna direita, fazendo dois a zero Náutico.